Essa parte que nós estamos entrando agora no capítulo 6, ela é muito importante. E quanto mais a gente vai podendo acessar, entender, compreender e chegar num ponto onde a gente pode utilizar o eu observador para estar atento na atuação da criança, e aí esse capítulo ela mostra muito as reações dela, duas importantes reações. E aí tem uma chave super importante para a gente perceber essa parte atuante que ela funciona muito bem nos relacionamentos a dois e causando muito dano, muito estrago e principalmente para a gente mesmo e para o outro. Então é tão importante a gente entender essa criança que habita em nós e quando o desejo dela não é atendido, quando ela é frustrada, no desejo de sentir amada, sentir segura, estimada, criança. Eu vou falar tudo no feminino para ficar fácil, porque aí serve para o menino também, aquela criança que todos nós temos aí dentro. Então, quando ela se sente frustrada, vamos supor, no relacionamento o meu marido não está atento porque presta mais atenção nas atividades ou está mais atento com uma outra pessoa, não comigo. Então, esse lugar de dor que a criança sente de nos sentir tão amada, ela entra e ela reage, ela reprime esse desejo de alguma forma, a esconder, seja a raiva, seja o ciúme, seja aqueles sentimentos e muitas vezes estão aí soterrados no nosso inconsciente. que é daí que nós estamos falando o tempo todo, que é essa parte infantil, essa parte que está muito enraizada dentro de nós. E aí, reprimindo esses sentimentos da frustração, a gente sente, vai duas reações que o guia fala, muito importante. A primeira reação, até fiz uma colinha para não esquecer, que é fundamental, que é o domínio da onipotência para ser feliz, porque a criança fala assim, puxa, para eu ser feliz, as coisas têm que ser do meu jeito, da forma que eu quero, como eu quero. Então, é esse quadradinho que se o meu marido às vezes está oferecendo alguma coisa, ou minha esposa está oferecendo alguma outra coisa diferente desse quadradinho, que a criança espera, ela não quer, ela não aceita. Por quê? Porque existe dentro de nós essa força de que tem que ser do meu jeito, quando eu quero, como eu quero. Então, isso é muito importante a gente observar, que o guia chama de domínio onipotente para ser feliz, porque eu só posso ser feliz se for do meu jeito. Isso é muito importante a gente estar atenta para essa parte que funciona constantemente. E a outra reação, quando a gente se sente frustrada pelos desejos, é o esforço para ser perfeito. E claro que todos nós temos esse anseio de melhorar, de dar o mais, o amor, oferecer o melhor da gente. Porém, a parte infantil, ela quer ser perfeita agora, imediatamente. Ela não tem o processo, o esforço para ir melhorando. Ela se torna aparentemente perfeita, está tudo bem, eu estou num lugar que ela coloca imediatamente nesse lugar de perfeição. E claro, para conseguir aprovação, para conseguir dessa forma atingir os objetivos de sentir amada, só que essa sensação, ela causa sentimentos de inadequação, sentimentos de inferioridade, sentimentos de arrependimento, culpa, porque ela acredita que ela é a única, dentro da ótica infantil, ela é a única a fracassar. E aí precisa esconder esse fato vergonhoso. É o que acontece no nosso inconsciente e é muito importante a gente ir olhando, investigando esses conteúdos que aparecem com frequência no relacionamento a dois. para quê? Para tornar mais e mais consciente e entender essa parte infantil, atuante e destrutiva que acontece.